Hoje nós vamos falar de um cilindro duplação especial. Ele é destinado para aplicações onde se há limitação de espaço. Você já sabe de qual cilindro eu estou falando? Vem aprender comigo um pouco mais sobre o cilindro sem haste com acoplamento magnético. Quando eu vou até o laboratório para mostrar ele funcionando para vocês, eu vou falar um pouco sobre as suas indicações. Eles são indicados para aplicações onde se é necessário cursos longos em espaços reduzidos de montagem. Uma vez que o carrinho corre pelo próprio corpo da camisa. E agora vamos falar sobre as vantagens desse cilindro. Duas vantagens são, ele é vedado hermeticamente, permite movimentos giratórios e lineares simultâneos, além de movimentos suaves e sem fricção. Você gostou de aprender um pouco mais sobre o cilindro sem haste com acoplamento magnético? Você ficou com alguma dúvida? Então é só clicar no link na Bill. A nossa equipe de vendas está pronta para te apresentar essa e várias outras soluções em pneumática. Obrigada.